se liga nisso aqui pinão olha que louco e olha isso a imagem da telebi é da telebi mano aqui ó olha essa imagem aqui ó que legal os robôs mano de idon brothers aí certo olha isso aqui a da hora muito legal cara muito legal mesmo as caixinhas dos brinquedos é as caixinhas dos brinquedos mano que louco mano não e para quem gosta de colecionáveis já na Liga Express tá os bonequinhos em caixa já começou a cair o valor já aí viu gente essa é uma casa se me engano e comprar agora porque depois que ele fica virar o item de colecionador vai ser um texto de um livro só só ler o que que ele mandou aqui avatar dos centais de dom brothers esquemas da última edição da telebi com agora nós somos apresentados a um meca principal da série dos robô taros olha robô taros os robô taros são em cinco mecas que consistem no seguinte momo robô taro robô tipo humanoide em forma de cabeça de tronco cabeça e não o ônibus robô taro o bote tipo uma nós de forma de perna da perna à direita sara o robô taro é robô tipo gorila é em forma de a em forma dos braços o ombro esquerdo legal o o robô taro tipo cachorro forma da perna esquerda e o Kijobotaro é tipo pássaro que forma a a área acima dos ombros e a arma e a arma montaria e o ombro direito quando todos os cinco forem combinados eles formarão o Dom Onitajin olha o nome do robô Dom Onitajin ainda não temos imagens do final do Dom Onitajin ou seja mas cara já temos aqui as informações e os robôs aqui né olha que legal né vou passar de novo aqui bem rapidinho olha que show de bola o importante também né a série tá muito boa então eu quero ver os mimis os mimisentos de plantão ficar falando coisa do Dom Brothers mas vai estar todo mundo gostando cara os caras não podem falar mais nada não aqui ó saiu né da tela comentários mano subiu pra 50 comentários aqui do nada cara olha que louco hein obrigado obrigado